Bom, gente, pro nosso vídeo de hoje a gente vai fazer esta belíssima embalagem pra presente. Eu não tô mais com ela aqui porque eu já entreguei o presente pra minha amiga antes de gravar essa intro. Então por isso que eu não tô com a peça aqui. Mas ela fica super legal e eu penso que é uma peça muito bacana pra gente pensar agora no final do ano também. Quando a gente começar a nossa produção pro Natal, eu acho que fica super bacana fazer um kit bem bonito e fazer uma embalagem dessa pra complementar, porque aí vai ficar um presente super completo. Eu tenho certeza que as suas clientes também vão adorar. Então eu espero que vocês curtam bastante esse passo a passo e bora lá! E o nosso vídeo de hoje, ele é feito em parceria com a Fabricart Tecidos. A gente tem cupom de desconto pra vocês utilizarem lá. E eu também vou deixar o link do material que foi usado pra fazer essa peça aqui na descrição do vídeo. Bom, pessoal, aqui eu cortei a minha peça no tamanho de 40 por... esqueci, peraí. Aqui ele tem 26. Porque o presente que eu vou dar pra minha amiga é um livro. Então eu fui lá, peguei o que eu queria embalar e eu deixei uma sobra aqui pros lados. Eu deixei 4cm pra cada lado, aqui na largura do meu livro. E aqui pra parte de cima dele, eu deixei bem mais. Porque a minha intenção é fazer esse saquinho ficar enroladinho assim, ó, na parte de cima do livro. Então, a gente precisa levar essas coisas em consideração. Aí você vai ter que ver o que você vai querer embalar na sua peça e fazer isso. E o material que eu tô usando aqui, ele é o Sublime Plastic da Fabricart. Então ele é um tecido que ele já tem uma camada plástica aqui por dentro. Então eu não vou usar forro na minha peça, eu vou usar só a parte principal. E se você for fazer com tricoline comum, eu aconselho que você coloque uma entretela. Não precisa ser uma manta, nada muito sofisticado, porque a intenção é só ser uma embalagem. Dá pra pessoa aproveitar como um saquinho depois. Mas dá pra gente usar uma entretela pipoca, uma entretela de tecido qualquer aí, só pra dar um pouquinho mais de estrutura pro nosso tecido. Ou fazer no próprio tecido mesmo, que também não tem nenhum problema. A gente vai fazer um acabamento bonitinho aqui, que vai ficar tudo embutido. Então não precisa se preocupar muito com isso. Mas esse material aqui, eu acho ele legal, porque ele já tem uma certa estrutura. Eu vou colocar o nome dele na tela aqui, pra ficar mais fácil pra vocês entenderem. E aí eu fui e cortei uma caixinha de leite aqui, porque eu quero que esse meu saquinho tenha uma tridimensionalidade ali pra caber o meu livro dentro. Mas se você não quiser fazer essa parte da caixinha de leite, também dá pra pular. Eu vou começar fechando essas partes aqui retas da minha peça. Então eu vou fechar as duas laterais e o fundo. E esse material que eu tô usando, ele não desfia. Então eu não preciso colocar um viés ou fazer um acabamento com overlock, nem nada do tipo. Então eu vou deixar o acabamento simples, mas se você estiver usando tecido comum, dá pra colocar um viés aqui na borda, que vai ficar bem legal. Como eu comentei antes, esse meu material não desfia. Mas antes de fechar as caixinhas de leite, eu vou fazer um corte aqui com a tesoura de escalope, porque eu acho que fica bonitinho e eu quero dar uma coisinha mais fofinha aqui pra parte interna da minha peça. Então eu vou cortar com ela, mas não é extremamente necessário. Se você quiser já partir pra fechar as caixinhas de leite aqui, pode fechar. A tesoura de escalope é a que deixa assim, ó, com umas ondinhas. Essa parte aqui da caixinha de leite, eu vou pegar a tesoura, a reta mesmo, e vou cortar bem rente aqui da costura. Porque essa parte, ela vai ficar embutida no acabamento que eu vou fazer por fora da peça. Desirei a minha peça, aí ela vai ficar desse jeitinho, ajeitei tudo aqui em volta. E aí, agora, o que a gente precisa fazer é formar essa quina aqui embaixo, ó. Então você alisa a sua peça, deixa ela com essa quininha formada, e aí vai encontrar uma quina na outra. Aqui embaixo, ela já vai ficar com a distância certinha. Aqui em cima, ela pode acabar mais pra um lado do que pro outro. Então a gente precisa ver como que tá a distância aqui embaixo, e tentar deixar equilibrado aqui em cima também, pra ficar mais ou menos a mesma distância. E aí a gente vai dobrar ela bem certinho. Eu vou prender aqui, porque esse meu material é mais durinho, e aí a gente vai passar com o ferro pra vincar essas laterais aqui. Porque eles vão ser importantes na hora da gente fazer o acabamento que eu preciso fazer. E o legal desse material aqui é porque, por ele ter o tricoline aqui na parte externa, a gente pode passar com o ferro sem problema que ele não vai derreter. É só não passar aqui na parte do plástico. Agora que eu já tenho tudo vincado, eu vou fazer uma barrinha aqui em cima. Então a gente vai fazer uma barrinha simples, pode dobrar só uma vez pra dentro aqui, se você tiver usando um material que não desfia que nem esse. Ou dobrar duas vezes, e aí a gente vai costurar toda a volta aqui. Aí depois que eu fizer isso, eu vou abrir a minha peça, e eu vou costurar aqui, bem em cima desse vinco. Então eu vou costurando por aqui, até chegar na caixinha de leite. Aí da caixinha de leite, eu dobro ela pra cá, passo a costura nela, e continuo pelo outro vinco até o final. Porque aí eu consigo esse efeito aqui na frente da minha peça, ele vai ficar com essa marquinha. Que eu acho que fica bem bonitinho. E pra fazer essa costura, eu gosto de fazer ela bem na beiradinha. Então eu não tô exatamente com o meu calcador encostado aqui, eu tô com ele um pouquinho mais pra dentro aqui. Porque é só pra fazer esse vinco ficar mais marcado. A minha embalagem tá pronta, e agora pra fechar ela aqui, eu vou colocar o presente dentro. E aí a minha ideia era fazer assim, ó. Aqui essa parte de cima, eu vou unir, e eu vou dar uma voltinha, pra fazer esse enroladinho aqui na parte de cima. E eu vou pegar uma fita, e vou fechar aqui. Deixa eu deixar meio presinho aqui. Aí ó, peguei uma fita que combina aqui com o meu tecido. E vou fazer um laço aqui na frente. E tá prontinha a minha embalagem de presente. Eu espero que vocês tenham gostado desse passo a passo. Me conta aqui nos comentários o que você achou. E pode deixar também uma sugestão pro nosso próximo vídeo. Tchau e até a próxima!